Gilval Firmino Ferreira, conhecido por William, tinha 25 anos e deixou a casa dos pais em Recife, no estado de Pernambuco, pois eles não aceitavam sua homossexualidade. Ele se mudou para Alfenas, no sul do estado de Minas Gerais, e trabalhava como cabeleireiro no salão de beleza. Há cerca de quatro meses, Gilval morava no térreo de um sobrado, situado no bairro Vila Formosa, na região central da cidade. Às seis horas da manhã do dia 25 de agosto de 2011, a polícia militar recebeu um chamado de uma vizinha, que ficou preocupada ao notar sangue escorrendo pela porta da garagem da casa de Gilvan. Os militares chegaram imediatamente ao local, arrombaram a porta do imóvel e encontraram o corpo de Gilvan atrás de um sofá na sala da casa. Vizinhos relataram ter ouvido gritos por volta das três horas da madrugada, mas como Gilvan costumava receber visitas em casa com frequência, não deram muita importância. Com base nas informações sobre as características do suspeito, cerca de meia hora após a polícia ter sido acionada, Fernando Henrique Alves, de 20 anos, foi preso em uma kitnet, próximo ao Hospital Universitário Alzira Velano, a menos de um quilômetro da casa de Gilvan. Com ele, foram encontradas duas facas. Ao ser preso, Fernando confessou o crime. Durante a coletiva de imprensa, realizada na tarde do dia 25 de agosto na delegacia de Alphen, Fernando deu detalhes sobre como cometeu o crime. Segundo o delegado, Leonardo Bueno Procópio, que estava encarregado pelo caso, Gilvan costumava receber Fernando em sua casa para consumirem substâncias entorpecentes. Na noite do crime, Fernando foi despejado e procurou refúgio na casa de Gilvan, levando consigo alguns pertences e seu cachorro. Os dois tomaram vinho, consumiram crack e fizeram uso de calmante. Segundo informações fornecidas pelo delegado, Gilvan teria tentado ter relação sexual com Fernando, que recusou. Posteriormente, eles foram comer em uma lanchonete próximo à casa de Gilvan. Fernando retornou antes e abordou a chegada de Gilvan com uma faca na cintura. Quando Gilvan voltou para casa, novamente tentou ter relação sexual com Fernando. Nesse momento, dois conhecidos de Fernando, Fábio Silva, de 31 anos, e Ricardo Bressani Neves, de 20, chegaram à porta da casa de Gilvan em uma motocicleta e estacionaram logo abaixo da garagem. Ricardo, o condutor da motocicleta, explicou que foi até o local atendendo ao chamado de Fernando. Ele desceu da moto, aproximou-se do portão para chamar Fernando para saírem juntos, mas Gilvan o impediu de sair puxando pelo braço. Ricardo testemunhou o início de uma discussão entre os dois. Ele presenciou o momento em que Fernando desceria o primeiro golpe de fata no tórax de Gilvan, o que ocorreu na garagem da casa. Assustado com a cena, Ricardo rapidamente subiu na moto e partiu. Fábio, que estava na garupa, afirmou não ter visto nada. Durante o ataque a Gilvan, Fernando acabou ferindo a mão esquerda. Ferido, Gilvan tentou subir as escadas em busca de socorro dos moradores do andar superior, mas foi golpeado pelas costas e jogado ao chão, onde recebeu um chute na cabeça e acabou falecendo. Fernando arrastou o corpo para dentro da casa e limpou o sangue da garagem. Das três horas e trinta minutos até o amanhecer, Fernando revelou que ficou retalhando o corpo de Gilvan. Ele teve a ponta do nariz removida, sofreu corte na boca e diversos cortes no braço. Para cometer o crime, Fernando utilizou seis facas e uma lâmina de barbear. Ele decepou o órgão genital de Gilvan e o colocou na boca da vítima. Os testículos foram atirados ao cachorro. Ele abriu o tórax e retirou as vísceras com as próprias mãos. Fernando grelhou o fígado em uma sanduichira elétrica para comer, mas como estava sem sal e achou a carne ruim, ofereceu para o cachorro. Fernando jogou tinta para cabelos em cima de Gilvan e descarregou um extintor de incêndio dentro do corpo. Ele também chegou a derramar um líquido inflamável sobre a vítima, mas desistiu de atear fogo. Ao amanhecer, Fernando foi até a padaria ao lado da casa e tentou comprar pão e cigarros na conta de Gilvan, mas não conseguiu. Em seguida, ele retornou para a casa, preparou café e tomou tranquilamente na presença do cadáver. Antes de deixar a cena do crime, Fernando pisou na cabeça de Gilvan, resultando no esmagamento cranião. Em seguida, ele saiu tranquilamente, levando consigo algumas latas de cerveja. Segundo amigos de Fernando, ele era natural de alfenas, vinha de uma boa família, ganhava um salário considerável como garçom e após se envolver com um craque, sua vida começou a desandar. Após a coletiva de imprensa, ainda na tarde do dia 25 de agosto, a Polícia Civil realizou a reconstituição do crime. Em frente à residência, onde ocorreu o homicídio, membros do movimento gay de alfenas se reuniram para protestar contra a homofobia. Marcelo Pereira Dias, presidente do movimento, expressou o quanto o crime afetou profundamente tanto a comunidade LGBT quanto a região de alfenas. Em momento algum, Fernando demonstrou arrependimento pelo crime, pelo contrário, ele afirmou que, se necessário, repetiria o ato. Ele justificou a brutalidade cometida pelo uso de entorpecentes e pelo fato de a vítima ter dado em cima dele. Enquanto as pessoas o chamavam de assassino, Fernando ria da situação. Ele foi conduzido ao presídio de alfenas, onde permaneceu sob custódia aguardando o julgamento. Dois anos e dois meses após o crime, em 21 de novembro de 2013, no Fórum Milton Campos, em Alfenas, Fernando Henrique Alves foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio e violação de cadáver, cometidos contra Gilvão Firmino Ferreira na época com 25 anos. Após a condenação, Fernando retornou ao presídio de alfenas. Não foi possível encontrar informações sobre a data de sua liberação e seu estado atual. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri